Pessoal, olha eu aí trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo hoje estarei falando para vocês aí sobre essas galinhas da raça combatente e esse galo aqui ó, topzera Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal falando e mostrando aí que eu havia separado essas galinhas aqui são três galinhas, são novas né, da primeira postura e coloquei esse galo aqui, mas como é um galo top aí e um galo diferenciado, a cor e a qualidade também coloquei aqui para cruzar com essas galinhas aqui e tirar aí uns filhotes dele aí, uns pintinhos mas infelizmente, por enquanto ainda não deu certo, vou explicar porquê devido ao calor, esse período agora aí, o calor excessivo que está na nossa região aqui eu estava botando as três, juntei aí umas duas duzas de ovos mas fui fazer o teste aí para ver se colocava para chocar, se estava galado os ovos mas infelizmente, os ovos já estavam todos estragados, mesmo sem ter colocado ainda para chocar, já estava estragado porque isso acontece devido ao calor, não pode colocar na geladeira inclusive eu já respondendo aí um inscrito que até perguntou um dia aí se ovos que vai ser colocado para chocar nas galinhas ou na chocadeira se pode colocar na geladeira, então não pode colocar na geladeira então assim, tem que ter uma temperatura ambiente, né, que não seja quente, mas também que não seja muito frio então, se for frio demais, né, no caso da geladeira, não pode e se for um lugar de calor, então aqui, qualquer lugar que colocar, já é quente demais por conta desse período de calor então, estava com duas duzas de ovos, dessas galinhas aqui não eram ovos velhos, né, que foi logo quando elas começaram a postura então, elas botavam seguida aí então, infelizmente, não foi possível e agora, elas estão botando de novo, elas não pararam, né, tem até uns ovos aqui nesse linho improvisado, vocês já observaram tem quatro ovos aqui estou deixando aí para ver se elas continuam botando só que já tem outro problema o galo está no período da muda ó, observe o rabo dele ali, ó já não está mais bonito como estava esse dia porque está caindo as pernas, ó tem um problema que é quando as galinhas começam a bicar, né geralmente as galinhas começam a comer as pernas, puxando as pernas do galo inclusive eu vi ali no pescoço, elas bicando, tem esse problema e tem também quando o galo está na muda então, se o galo estiver na muda cair nas pernas do rabo, principalmente então aí, certamente os ovos não vão ficar galados e para chocar, para nascer os pintinhos aí o primeiro passo aí, é que os ovos estejam galados então, se acontecer que essa queda de pena aí for natural então aí, ó, como eu falei, ó, as galinhas estão bicando então, ela está arrancando, agora as pernas do rabo eu creio que não são elas que estão arrancando então, se for aí uma troca de pena natural dificilmente vai nascer os pintinhos alguém aí pode até dizer que não tem nada a ver mas faça a experiência aí para ver o resultado mas estarei deixando aí mais uns dias ele junto aqui para ver se coloca os ovos em outra galinha quando chocar e nascer os pintinhos aí aqui no canal tem outros vídeos, né, mostrando ele como eu já falei aí, inclusive tem até um vídeo que eu falo sobre a questão do do uso de remédio para combater vermes usei ele como exemplo, vermes em aves, né então, ele já está um pouco mudando aí como eu falei, as pernas, então está ficando um pouco feio mas é um galo top pessoal, lembrando que ele é ele não é raça pura mas é um galo diferenciado pessoal, além do milho coloquei aqui, ó já até coloquei até a mais aqui, se não comer tudo coloquei também ali o resto de melancia, ó eles elas comeram até deixar aí, porque eu coloquei bastante coloquei também aqui um o resto de melancia, um pedaço de melancia ali e eles estão fazendo a festa e eles estão fazendo a festa e eles estão observando A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL